Conversa com o meu povo O assunto em pauta é 17º Congresso Eucarístico Nacional Todos podem imaginar a alegria contagiante e uma positiva ansiedade por tudo aquilo que já está acontecendo no 17º Congresso Eucarístico Nacional Nós estamos acompanhando através da TV Nazaré tudo aquilo que está acontecendo durante esta procissão fluvial A procissão saiu de Manaus no dia 8 de manhã às 8 horas da manhã De segunda para terça-feira a primeira parada que tantos de vocês acompanharam em Itacoatiara A beleza de tudo isso que vai acontecendo Na terça-feira tivemos a abertura oficial solene o lançamento do Congresso Eucarístico diante da imprensa A abertura da exposição de paramentos sacros lá na Igreja de Santo Alexandre Uma experiência magnífica para todos nós Ontem, quarta-feira, a segunda parada da procissão fluvial Seguindo até o dia de hoje, até quinta-feira De sexta para sábado, nossa parada será em Óbidos Missa, procissão eucarística, adoração ao Santíssimo Sacramento E é muito bonito saber como os bispos, os padres e o povo Acolhem essa procissão que passa Dona Ineu, quando foi a Manaus Para fazer este envio, esta saída da procissão fluvial Me relatava o como foi importante esta comunhão Com Dom Sérgio, com Dom Mário Com o povo, a acolhida Esta comunhão entre as duas grandes arquidioceses da Amazônia Toda esta ligação profunda que acontece entre as nossas igrejas Será muito bonito Porque dentro de poucos dias A chegada da procissão com o Santíssimo Sacramento Nós queremos que Dom Sérgio Castriani Acibispo de Manaus Venha com o Santíssimo Sacramento para entregar-me E depois nós vamos conduzi-lo Até o lugar para esta grande manifestação de adoração E de bênção eucarística No portal da Amazônia Todas essas coisas estão mexendo profundamente com o nosso coração De sábado para domingo A procissão eucarística fluvial estará em Santarém Dom Flávio com seu clero e seu povo Estão preparando de uma forma magnífica esta acolhida Acompanhe meu irmão, minha irmã Todos os dias Aquilo que a TV Nazaré está comunicando Está transmitindo Dessas paradas da procissão eucarística Segunda-feira A procissão estará em Gurupá E ali Com a mesma manifestação A Santa Missa A adoração A procissão eucarística Nós estamos fazendo procissões eucarísticas em todos esses lugares Preparando o Congresso Eucarístico Nacional De Gurupá para cá O nosso navio Será acompanhado também pelo navio que vem com mais de 300 pessoas de Manaus E aí Aquela grande procissão Fluvial Até chegar a Belém Mas pararemos ainda Em Ponta de Pedras Que coisa bonita Ponta de Pedras Dom Theodoro está preparando a grande acolhida Missa A procissão eucarística Para receber o Santíssimo Sacramento que vem de Manaus Expressando esta comunhão Pelas nossas águas Até chegar a Belém Na segunda-feira Dia 15 Que é o dia da abertura do Congresso Eucarístico Nacional Às 15 horas Sairá da Paróquia do Coração Eucarístico A procissão Dos servidores do altar Coroinhas e acólitos De todas as nossas paróquias E vão Dar um abraço no Mangueirão Essa meninada toda Será uma grande alegria Porque eles servem ao altar E neste primeiro dia Eles estarão com suas batinas Suas túnicas Também durante a Santa Missa A Missa de abertura Do Congresso Eucarístico Nacional Mas é muito bonito saber Que essas crianças Adolescentes e jovens Quiseram fazer Trazendo a imagem de São Tarcísio Porque dia 15 é também dia De São Tarcísio Padroeiro Dos servidores do altar Quiseram manifestar Este carinho com Jesus e Eucaristia Vocês todos Que nos acompanham E percebem a alegria Que toma conta do nosso coração Certamente Muita gente Que me acompanha agora Durante esses dias Foi a Cúria Metropolitana Ou a Basílica de Nazaré Ou a nossa Catedral Para receber o seu kit Com as coisas necessárias E que acompanham As pessoas que fizeram A inscrição Para o Congresso Eucarístico Nacional É claro Que tantas outras pessoas Entrarão no Mangueirão E temos quatro celebrações No Mangueirão Mas temos tantas outras celebrações Em outros lugares Que não tem necessidade Do crachá Não tem necessidade Daquelas pulseiras Porque esses dois instrumentos São necessários Pelas exigências de segurança Da parte da Polícia Militar Corpo de Bombeiros Órgãos todos Que controlam essa entrada No estádio Quem não conseguir Fazer a sua inscrição Quem não conseguir a pulseira Pode participar da melhor maneira? Pode Terá dificuldade para entrar no Mangueirão Mas isso não impede a participação Justamente porque Ali Na parte de fora No estacionamento Nós vamos instalar Esses telões Telões Que transmitirão Tudo aquilo que acontece Dentro do estádio As pessoas participarão Da Santa Missa Receberão a cegada Comunhão Os que forem comungar Não terá Um limite Para que as pessoas participem Eu só peço a compreensão De todos Porque a entrada Do Mangueirão Só pode acontecer Pelo crachá Ou Por essas pulseiras Por motivos Que não dependem de nós São normas de segurança E precisam ser seguidas Eu peço Muita compreensão De todos vocês Porque esses limites Não dependem de nós Então Que não haja protestos Porque as pessoas Que estiverem Com essa identificação Ou as pulseiras Ou o crachá É claro Que poderão entrar No Mangueirão Mas isso não depende De nós Então eu peço A compreensão Peço que as paróquias Expliquem bastante As pessoas Para o dia 15 As 17 horas Começa a cerimônia De abertura Do Congresso Eucarístico Nacional Receberemos O representante do Papa Que estará o presidente Da CNBB O presidente Do nosso regional As nossas autoridades Dom Irineu E eu Como bispos Dessa arquidiocese E ali Nós faremos A Abertura oficial O hino nacional O hino pontifício O hino do estado do Pará Receberemos a imagem De Nossa Senhora de Nazaré Enquanto isso Os padres E os bispos Se preparam E depois faremos A grande procissão De entrada Dessa Santa Missa De abertura Do Congresso Eucarístico Ao final Após a oração Depois da comunhão Teremos a primeira Das grandes procissões O Santíssimo Sacramento Será conduzido Nesta custódia Neste ostensório Lindo Que foi preparado E feito com muito carinho Para expressar A nossa cultura O nosso jeito De viver A nossa fé Conduzindo Jesus Eucarístico Ali Por dentro do Mangueirão Terminada Esta primeira procissão A benção Eucarística E depois Todos vão Para a sua casa Porque Na terça-feira Dia 16 Todos somos Convidados A participar Dos eventos Em nossas regiões Episcopais De manhã cedo Às 8 horas Na Catedral A Missa Presidida Por Dom Orani Assisbispo do Rio de Janeiro Nosso querido Dom Orani Que foi Assisbispo de Belém Então todos Estão convidados A participar Da Missa Na Catedral da Sé A celebração Com a presença Da vida religiosa E dos colégios católicos Ao mesmo tempo Para as pessoas Que quiserem participar Da Missa Em Latim No Rito Extraordinário Lá na Igreja do Rosário Quem presidirá As Missas Naqueles dias Será Dom Fernando Rifan Nós teremos a Missa Naquela manhã Também Em Rito Maronita Às 11 horas Na Paróquia da Trindade Celebrada Pelo Bispo Maronita Dom Edgar No mesmo dia 16 Nós temos então As Jornadas Pastorais Como acontecem Essas Jornadas Pastorais É um Congresso Eucarístico Acontecendo em cada área Da nossa Arquidiocese Para a região Menino Deus Durante o dia inteiro No Centro de Cultura E Formação Cristã No quilômetro 6 Da Rodovia 316 Para a região São João Batista Quatro núcleos Em Quaracina Igreja de São João Batista Nossa Senhora das Graças Tudo de manhã No Satélite Igreja Nossa Senhora do Bom Remédio No Tapanã Igreja Jesus Bom Pastor No Sese Na Rodovia Mário Covas No Coqueiro Então durante todo o dia Nós temos esses quatro núcleos E depois um grande encontro Na parte da tarde Ali no Sese Com a participação de todo o povo Daquela região Para a região Santa Cruz Na parte da manhã Celebrações da Missa Em todas as paróquias Visitas aos enfermos E 15 horas No ginásio da UEPA Então A grande celebração Para a região Santa Cruz Para a região São Vicente de Paulo Tudo acontece No Abacatão Em Anendeua E também na paróquia Do Divino Espírito Santo Ali próximo Processão Eucarística Adoração Santa Missa Palestras Temas de formação Para a região Santana De manhã De manhã na Catedral da Sé A celebração da Santa Missa De manhã A missa presidida por Dom Odilo Xéria Com a participação dos movimentos E das pastorais E depois começa a catequese Ali na Catedral da Sé Depois na parte da tarde Para a região Santana Nós temos a celebração Lá no centrão da paróquia De Santo Antônio de Lisboa E depois no final Uma procissão que vai até A Praça Batista Campos Para a região Santa Maria Gorete Na parte da manhã Missas em todas as paróquias E na parte da tarde O evento formativo, celebrativo Lá na quadra de esportes Do Colégio Madre Colégio do Berço de Belém Para a Basílica de Nazaré A partir das 7 horas Até as 18 horas Uma programação intensa Com o tema Maria Mulher Eucarística Como todos veem Nós temos uma programação intensa E depois vamos comunicando Pouco a pouco o que acontece Porque todos Podem e devem participar Do Congresso Eucarístico Há lugar para todos Há expressão de fé Para todos Não é apenas no Mangueirão Mas em todos os lugares Que nós estamos citando Para que todos possam Efetivamente participar Permaneça conosco Meu irmão Minha irmã Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Estamos comunicando a todos Estamos comunicando a todos Pouco a pouco Os acontecimentos do Congresso Eucarístico Nacional Como as coisas vão se desenrolar No entanto O Congresso pede Atitudes Pessoais Atitudes Espirituais Todos sabemos a preparação Que fizemos No ano passado Foi um ano especial Um ano eucarístico Semanas eucarísticas missionárias Em todas as nossas paróquias Preparação espiritual Formação Estudo do texto base Do Congresso Eucarístico Nacional Tudo isso ajudou Para chegarmos agora Ao Congresso Com uma disposição Para participar De tudo Atitudes importantes Primeira coisa Eu penso que Nós teremos um ganho espiritual Muito grande do Congresso Quando alguém pergunta assim Como fazem as perguntas Sobre as Olimpíadas Qual é o legado Do Congresso Eucarístico Nacional? Legado material Nenhum Porque tudo que nós fizemos Foi para realizar O Congresso Eucarístico Para a glória de Deus E para o bem do seu povo Para o bem De todos vocês Que nos acompanham E que vibram conosco Com esse Congresso Eucarístico Nacional No entanto O legado espiritual Apostólico É incomensurável Não dá para medir Todas as Dioceses Ou arquidioceses Que viveram Congressos Eucarísticos Nacionais Testemunham Que a Igreja Que a Igreja Que celebra o Congresso Não é a mesma Ela cresceu Ela é melhor Ela aperfeiçoou Exatamente porque Buscou O centro O ponto de chegada Da vida da Igreja E a fonte De tudo que a Igreja Quer viver Que é Na Eucaristia Nós estamos Expondo O que nós temos De mais precioso O maior Dos bens espirituais Da Igreja Que é a Eucaristia Estamos colocando À disposição De todos E estamos Convidando Daí Eu quero pedir A você Que me acompanhe Agora Todas as pessoas Que me acompanham Procure um sacerdote Para a sua confissão Porque o bem espiritual Do Congresso Eucarístico Acontece primeiro Em seu coração Sabemos que nesses dias As crianças Que farão a primeira comunhão Estão se confessando Em suas paróquias Que beleza Mais de mil Meninos e meninas Que farão a primeira comunhão Dentro do Congresso Eucarístico Nacional A missa da primeira comunhão Na quinta-feira Do congresso Lá no estágio Do Mangueirão O representante Do Papa A quem cabia Presidir Todas as celebrações Quis que esta Missa da primeira comunhão Fosse presidida Por mim Como arcibispo De Belém Eu tenho Uma imensa Alegria Pelo carinho Que tenho Com a catequese Com as nossas Crianças Eu presidirei Essa missa Da primeira comunhão Mas não só As crianças Da primeira comunhão Todos São convidados A buscar O sacramento Da penitência E veja bem Dia 20 de agosto Sabe que nós temos Mais de 500 sacerdotes Inscritos Para o Congresso Eucarístico Nacional Dia 20 Nenhuma paróquia Deixe de programar O atendimento Das confissões Ligue para a sua paróquia Pergunte a hora Que começa a confissão Porque sábado De manhã Confissões Em todas as paróquias Dia 20 de agosto Confissões Em todas as paróquias Na parte da manhã É a jornada Da reconciliação Para que Na parte da tarde Todos Se dirigam A mangueirão Para aquela Grande missa Solene Do Congresso Eucarístico Nacional Mas todos Tendo recebido O perdão sacramental De seus pecados E depois Vai acontecer Algo muito importante Você imagine 86 paróquias Todas elas Com uma vigília De adoração Durante a noite De sábado Para domingo De 20 Para 21 de agosto Queridos Vigários Episcopais Queridos padres Conselhos paroquiais Movimentos E associações Comunidades Organizem Esta vigília De adoração A noite inteira O meu desejo É que sejam 86 focos De incêndio Espiritual Eu vim trazer Fogo à terra Diz Jesus E não quero outra coisa Senão que ele se acenda Eu desejo 86 focos De incêndio Noite De oração De adoração A Jesus Eucaristia Postulado da oração Entre em contato Com a sua paróquia Faça a escala Os grupos De jovens O encontro De casais Com Cristo Todos os serviços Movimentos E pastorais Empenhem-se Coloquem-se à disposição Dos seus parcos Para organizar Esta vigília De oração Uma hora De adoração Para cada grupo Para cada pastoral Nós enviamos Nós enviamos A todas as paróquias Um texto De uma hora santa Que pode ser utilizada Mas pode usar Outros textos Que quiserem Inovação carismática Católica Peço a vocês Todos Que se empenhem Para fazer Nas paróquias Esta adoração De 20 Para 21 De agosto Meus queridos Diáconos Permanentes Vocês são Homens do altar Procurem Ajudar Os padres Para organizar Esta adoração Eucarística Esta noite De vigília De oração Do dia 20 Para o dia 21 Não é para a paróquia Fazer só uma hora De vigília Não É para fazer A noite inteira Colocando Para a adoração Aquela hoste Consagrada Que o padre Receberá Lá Na missa No mangueirão Expressando Dessa comunhão Profunda Entre a Eucaristia Celebrada E a Eucaristia Que é vivida Em todas As nossas paróquias É assim Querido irmão Querida irmã Que nós vamos Nos envolvendo Cada vez mais Nos acontecimentos Do Congresso Eucarístico Nacional Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Amém O Música